Coração Amor, amor, tu és a razão de existir, me honras para o coração Eu te conheci um dia, amor, e me enamoro com a sonrisa Me enroquece e não posso mais Eu sempre te amarei a ti, nunca te esqueci de este amor Estarás em meu coração, porque és parte de mim Sempre te devo em mim, és todo para mim Eu sempre te amarei a ti, nunca te esqueci de este amor Estarás em meu coração, porque és parte de mim Sempre te devo em mim, és todo para mim Não posso viver sem ti, amor Eu te conheci um dia, amor, e me enamoro com a sonrisa Eu te conheci um dia, amor, e me enamoro com a sonrisa Eu sempre te amarei a ti, nunca te esqueci de este amor Estarás em meu coração, porque és parte de mim Eu sempre te devo em mim, és todo para mim Eu sempre te amarei a ti, nunca te esqueci de este amor Estarás em meu coração, porque és parte de mim Eu sempre te devo em mim, és todo para mim Eu te amo, eu te amo Tu me diste o meu coração, eu te esqueci de este amor Eu te amarei a ti, nunca te esqueci de este amor Estarás em meu coração, porque és parte de mim Eu te amo, porque és parte de mim Eu te amo, és todo para mim Tu me diste o mais preciado Me entregaste tu vida entera Agradezco a la vida Por tenerte a mi lado Siempre te llevo en mi Eres todo para mí Como lo bailas Como lo musas Y gente libre de San Francisco Santa Rosa, Palma Pampa Y Miri Pichari Allá vamos Una voltecida sensual Otra voltecida sensual Eres todo Música Música